AERSI GRAVAÇÕES INSCREVA-SE NO CANAL CLIQUE NO SININHO PARA RECEBER AS NOTIFICAÇÕES ALÔ QUEM FALA? É pra você meu parceiro ALÔ COMO É BOM OU VIR SUA VOZ Ela me ligou, eu atendi chorando Foi bom ouvir sua voz pelo telefone Foi bom ouvir sua voz pelo telefone Coração apaixonado Aô, meu parceiro Rony, hein? Essa é apaixonada É isso aí, meu parceirozinho Estamos chegando Silvio dos Teclados E Rony da Viola O Pancadão Tenho esperança de um dia ela voltar Estou cansado de ficar na solidão Ela me ligou, eu atendi chorando Foi bom ouvir sua voz pelo telefone Foi bom ouvir sua voz pelo telefone Aquele momento que tocou o meu telefone Quando eu olhei pra ele, ali eu vi seu nome Quando eu olhei pra ele, ali eu vi seu nome Já diz o ditado que se eu acho certo Quem tem um grande amor, tem que dar valor Quem tem um grande amor, tem que dar valor Ela me ligou, eu atendi chorando Foi bom ouvir sua voz pelo telefone 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 Aô, paixão O meu irmão Ouvir a voz de quem a gente ama, hein? Meu parceiro Rony Essa machuca É isso aí, meu amigo seu Estamos juntos, misturados Com esse novo sucesso Aquele momento que tocou o meu telefone Quando eu olhei pra ele, ali eu vi seu nome Quando eu olhei pra ele, ali eu vi seu nome Já diz o ditado que se eu acho certo Quem tem um grande amor, tem que dar valor Quem tem um grande amor, tem que dar valor Ela me ligou, eu atendi chorando Foi bom ouvir sua voz pelo telefone 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 Tchau.